Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão e hoje estamos com o G-Búfalo. Eu vou tentar repetir os testes que eu fiz com o G-Hammer para fazer um comparativo que ambos são os chumbos de uma grama para a calibre 4,5, apesar de ser pesado para a B19X, eu vou também experimentar, tá ok? Então a gente vai ver como é que ele se sai, se ele se sai igual ao G-Hammer, tá bom pessoal? Então acompanha aí os testes que vai ter a cronografia, teste de impacto, perfuração e também eu vou fazer o de expansão. Valeu! Tchau! 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 Pessoal, estamos a 10 metros, mira aberta e um pé sem apoio Eu separei aqui 2G Buffalo perto do meu Puma Para efetuar os disparos Porém, tive que fazer toda a parada aqui por causa do sol Sem contar que o desvio desse chumpô é muito grande Tem que ter uma compensação Tem que ter todo um cuidado Que eu não quero desregular a minha mira Perfeito, depois das devidas compensações, tudo ok 10 metros, mira aberta e um pé sem apoio Tampinhas deitadas, ok? Valeu Tampinha deitadas, ok? Apenas uma parede como os demais. Apenas uma parede como os demais. Apenas uma parede como os demais. Então, o G-Ramer se saiu melhor na B19X no quesito de impacto. Esse daqui já não se saiu tão bem. Então, se vocês tiverem experiências com G-Ramer e G-Búfalo, comenta aqui. Que eu quero saber o que foi que vocês tiveram de rendimento também. Se foi uma percepção correta. Porque pelos testes, o G-Ramer se saiu bem melhor. Tá certo? Nessa minha arma, pelo menos. Então, se você tem outra arma ou tem a mesma, já testou. Me diz aí como é que foi na sua. Comenta aqui, dê sua opinião. Diga como poderia ter sido esse teste. Tá bom? Valeu!